Esse aqui é a C.S.L. Silvana, com meia-meia, com meia-meia. O que é esse aqui? É demais. Ela teve um acidente quando o Potra se roscou numa cerca de arame. Está tudo calcificado já. Tudo certinho, tem todo movimento. Tem ultrassom e o Rio X tem tudo. Tudo ok. Não sente nada não. Tudo certo. É isso.